E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o dia D do mutirão Desenrola Brasil. Foi uma mobilização em conjunto com organizações da sociedade civil, bancos e outros credores para incentivar a renegociação das dívidas. Desde a última segunda-feira, o programa Desenrola Brasil passou a oferecer condições de parcelamentos para dívidas com valor atualizado de até 20 mil reais, além de incluir dívidas do financiamento estudantil, o FIES. Sílvia chegou cedo a essa agência da Caixa em Brasília para se informar melhor como negociar uma dívida do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O débito já se acumulava há três anos e, para sua surpresa, já saiu com a negociação feita em condições favoráveis. No caso da Sílvia, ela se encaixa no perfil das dívidas do Desenrola do FIES e pode negociar 30 mil reais. Eu vim na Caixa para tirar uma dúvida sobre esse Enrola Brasil, né? Desenrola Brasil. Quando eu cheguei aqui, o rapaz me fez uma proposta. E aí essa proposta ficou assim, um valor que hoje cabe no meu bolso, né? E ainda consegui parcelar em 12 vezes. O estudante com dívida no FIES deverá solicitar a renegociação até 31 de maio de 2024, junto ao agente financeiro com o qual tem o contrato. Os descontos podem chegar até 99% da dívida. Olha, é um alívio muito grande, né? Porque hoje você consegue dormir, você consegue respirar, você não tem aquela preocupação de ficar olhando o telefone, se vai tocar e você vai ter que desligar, né? Com cobrança, então, para mim, foi um ponto positivo. Neste dia D de Mutirão Desenrola, a prioridade foi para as pessoas que ganham até dois salários mínimos e devem até 20 mil reais. Elas fazem parte da faixa 1 do programa. Desde o início de outubro, essa faixa renegociou dívidas de até 5 mil reais e agora o refinanciamento foi ampliado para débitos de até 20 mil reais. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal abriram as agências uma hora mais cedo, nesta quarta-feira. Na Caixa, por exemplo, foram ofertadas condições com descontos de até 90% para o pagamento à vista, sendo possível também o parcelamento da dívida em até 120 meses, com entrada e primeiro pagamento para 30 dias. Juntando as contratações do Desenrola mais a do FIES, nós já passamos de 7 bilhões de reais, é um número muito expressivo. A ideia desse mutirão Desenrola é incentivar a negociação de contratos em atrasos para diminuir o endividamento da população brasileira. Além de descontos oferecidos, o cliente também pode parcelar as suas dívidas, o que permite reestabelecer a sua capacidade financeira e começar 2024 no azul com o nome Limpo na Praça. Durante o mutirão, a Caixa prestou esclarecimentos sobre a liquidação de contratos da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. O banco já iniciou a quitação dessas dívidas para os clientes beneficiários do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada, BPC. Vale lembrar que não é necessário solicitar a quitação dos contratos. O processo será realizado de maneira automática. O Minha Casa Minha Vida, no Faixa 1, que nós já resolvemos, aqueles que eram detentores do Bolsa Família, de forma automática tiveram a quitação dos seus contratos. Aqueles que, no caso específico do Minha Casa Minha Vida, pagaram 60 prestações, eles também têm sua dívida totalmente quitada com a Caixa. Obrigado. Obrigado.